Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil, continuando nossa série sobre as jovens promessas do futebol italiano, e talvez até pegando um gancho no nosso último vídeo sobre a relação do futebol albanês com a Itália, nós vamos falar hoje sobre o zagueiro Marashi Kumbula, de 21 anos, que atua na equipe da Roma. O Kumbula, ele teve talvez sua grande temporada e que chamou a atenção dos grandes clubes do futebol italiano, e inclusive alguns de fora da Premier League, na temporada 2019-2020, uma temporada atrás, atuando pela equipe do Elas Verona. E ele era uma peça importante no sistema defensivo do Ivan Juric, era um time que atuava em linha de 3, e por mais que ele fosse destro, por ter alguma facilidade com a perna esquerda, embora não fosse um primor na questão da fase de construção, ele teve muito destaque e atuava por aquele lado. Pelo lado esquerdo. E era um cara que se envolvia diretamente em muitas disputas por jogo. Se a gente comparar com alguns zagueiros jovens e de nível alto no campeonato italiano, como o Elite, como o Bastoni, a gente via que ele tinha um número muito alto de disputas por jogo. tinha uma eficácia considerável, 63%, não é um número mais alto, mas é um número bom, você se impõe na maioria das vezes sobre o adversário com essa porcentagem, e principalmente um número de disputas aéreas. E isso é muito importante, porque a gente tem que levar em consideração que era um time que não ia ter mais a bola com o adversário, ou seja, ele ia ter que rebater cruzamentos, ia ter que rebater disputas. E nisso, ele era bem eficaz, também tinha um número considerável de desarmes, de interceptações, ou seja, era um zagueiro com muita, de certo modo, muito exigido na equipe do Verona, muito testado. E isso mostra um pouco que também ele tinha um nível de concentração muito alto para a idade, já que ele era bastante exigido e ele não foi um cara que cometeu muitos erros durante a temporada. Ele é um pouco faltoso, é um tanto violento, mas a gente tem que levar em consideração também que ele era muito exigido. Não é um cara que chega a ser maldoso, que vá levar 15 cartões por temporada, mas é algo que ele pode ponderar um pouco mais em algumas situações. Uma coisa que eu acho que talvez falte ainda ao Cumbula, seja a capacidade de construção. Não é um zagueiro que vá gerar jogo, que vá fazer muitos lançamentos, muitos passos entre linhas, ou que vá conduzir com muita qualidade, mas não é um zagueiro que também, se você entregar a bola no pé dele, ele não vai saber o que fazer. Eu acho que é um bom jogador, principalmente para um modelo de bloco baixo. E pensando nisso, vale se esperar ver o que vai passar com o José Mourinho. A primeira temporada dele na Roma foi um pouco complicada, mas também se explica muito pelos problemas defensivos que o time do Paulo Fonseca tinha. E atuando na Roma, com o José Mourinho, além da mudança, talvez, de um sistema defensivo possivelmente mais organizado, há de se falar que é um bloco mais baixo. E o Cumbula, por mais que não seja um zagueiro lento, não é o cara mais eficaz do mundo, tendo que cobrir um espaço às costas. Então me parece que é um perfil já bem pensado para jogar em bloco baixo. Isso se explica, inclusive, quando a gente olha essas disputas aéreas totais que ele apresenta. A gente falou que ele tinha um número de 68%, mas se a gente reduz esse número para disputas dentro da área, essa eficácia dele sobe. Isso são números que ele apresenta nas últimas duas temporadas, e o índice de 71% é certamente muita eficácia. É um zagueiro que eu acredito que vá ter alguns pequenos comportamentos corrigidos com o José Mourinho. Eu acho que é um treinador que tem conhecimento para isso. que pode ser, talvez, o cara certo para desenvolver esse jogador. E, naturalmente, com a evolução da idade, com a evolução da maturidade, tanto do aspecto mental quanto do aspecto físico, acho que pode ser um zagueiro que vai chegar a um nível de elite. Acredito que isso, claro, desde que ele tenha um contexto que o favoreça. Não acho que, por exemplo, se você colocar ele atuar para mais longe do gol, tendo que construir, fazendo 70, 80, 90 passos por jogo, não acho que seja um contexto ideal para esse jogador. Mas ele tem capacidades defensivas muito boas, e que vale ser observado para o futuro. E aí, você conhece o futebol do Marashi Pumbula? Você gosta desse jogador? Se não, comenta aí, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e até a próxima.